Fala, fellas! Agora esse cara se ferrou de vez. Se liga nessa notícia. Representante das vítimas afirmou que os crimes eram praticados contra homens e mulheres desde 1991. Há pelo menos uma acusação envolvendo uma criança. Neste terça-feira, dia 1º, foi divulgado que o Sean Diddy Combs terá que lidar com processos de mais de 120 acusadores. Todas as acusações envolvem crimes de agressão sexual, extorsão ou até tráfico sexual. O rapper teve a fiança negada na última semana e segue preso até sua audiência, que ocorrerá no próximo dia 9 de outubro. O advogado das vítimas, Tony Busby, falou com a imprensa e afirmou que homens e mulheres acusam o músico de crimes sexuais desde 1991. Alguns envolvem menores de idade. Inclusive, uma das vítimas, que não teve a identidade revelada, argumentou ter sido abusada sexualmente pelo rapper quando tinha 9 anos. Eles estavam no estúdio Bad Boy Records, em Nova York, quando o crime teria ocorrido. Segundo Busby, Diddy atraiu o garoto prometendo que ele seria o novo nome da música nos Estados Unidos. E quando os dois ficaram sozinhos, o músico o abusou. O advogado ainda disse que diversas empresas e outros grandes nomes da indústria do entretenimento norte-americano sabiam dos crimes do rapper, mas que lucravam ao não dizerem nada. Isso também estará presente nos laudos do processo. A advogada do rapper, Erika Wolfe, concedeu uma entrevista ao TMZ em que nega todas as acusações, incluindo as que envolvem menores de idade, dizendo que as alegações são falsas e difamatórias. Comenta aqui abaixo o que vocês acham desse caso do Diddy. Eu vou ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí